Olá, alunos e alunas, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui com a coordenadora pedagógica Samanta, no CMEI Santa Terezinha, em Guarapuava, para conversar um pouquinho sobre a organização do trabalho pedagógico, como planejar pensando nas crianças. Olá, bom dia professora, bom dia alunos, é um prazer conversar com você nesta manhã. Muito obrigada por aceitar o convite e compartilhar conosco um pouquinho do teu dia a dia. Então, o que nós devemos considerar ao planejar na educação infantil? Quando nós planejamos, nós temos que pensar que planejamos para alguém. Então, temos um objetivo com o nosso planejamento. Para quem é esse planejamento? Qual é a criança que eu quero desenvolver? Quais aspectos eu quero desenvolver dessa criança? Então, eu preciso pensar nesse sujeito. Eu quero alguém que seja mais autônomo, eu quero uma criança que seja mais solidária, uma criança que interaja com o mundo. Quem eu quero formar? Nós também não podemos esquecer que temos um embasamento. Um embasamento teórico, que temos a BNCC para nos auxiliar, que temos os referenciais. Precisamos utilizar desse material. Nós também precisamos pensar nesta criança como um todo, garantindo os seus direitos de aprendizagem, garantindo que o brincar faça parte do planejamento, que ela tenha possibilidades de interação, que ela possa ter vivências diferenciadas, que ela possa ter diversos materiais para manipular, que ela possa não ficar somente em uma sala de aula, que ela possa explorar outros espaços e desenvolver as múltiplas capacidades que ela tem. Nós não podemos pensar somente na questão cognitiva, nós temos que pensar que essa criança precisa se desenvolver de uma maneira integral. Ai, que joia! Muito obrigada, Samanta! Então, como a professora falou, nós precisamos pensar num planejamento que contemple diferentes espaços, diferentes campos da experiência, como propõe a BNCC. Assim como nós estamos aqui nesse espaço aberto, na hora de planejar, pensar na instituição que vocês estão desenvolvendo, o estágio, quais espaços tem que vocês podem estar utilizando. Também não podemos esquecer de pensar que nesse dia pode estar chovendo, então precisamos ter uma segunda opção, se a gente planejar atividades lá fora, atividades que não sejam só no papel, mas que garantam principalmente o direito das crianças de brincar. E para finalizar, queria pedir para a Samanta se ela pode dar alguma dica para os acadêmicos que estão fazendo o planejamento, o que não pode faltar no planejamento na educação infantil. Na educação infantil, nós não podemos esquecer do eixo da interação e, sobretudo, do eixo da brincadeira. No planejamento na educação infantil, precisa contemplar ou brincar. Você não pode se restringir, como você falou, a um papel, a um registro somente no portfólio, numa pasta. A criança precisa vivenciar, ela precisa explorar. O brincar não pode faltar de jeito nenhum. Então, vejam só que legal essa dica. Não podemos esquecer de colocar o brincar no nosso planejamento. O brincar não pode estar nos últimos cinco minutinhos. Ele deve estar garantido no planejamento. Então, Samanta, muito obrigada por você disponibilizar esse tempo para compartilhar conosco, que foi de grande valia. Muito obrigada! Ah, imagina! Estamos sempre à disposição. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho